bom dia bom dia galerinha tudo bem com vocês mais um dia graças a deus né estou aqui fazendo essa filmagem mostrar aqui pra vocês as palhas que já foi a juntada do lastro aqui os fechos de palha estão juntando os meninos que quando vem a máquina fica mais fácil para cortar a palha né e aqui a palha já está toda feita o fecho ela foi já juntada aqui né aí estamos aqui mas já finalizando o trabalho da do carnaval né é aqui tá na etapa de a juntando a palha fazemos fecho para quando a máquina vinha quer ser cortada né é isso aí gente peço a vocês aqueles que estão nos assistindo deixa aí o seu like deixe seus comentários tá bom é nos ajude né nos ajude aí cresceu o nosso canal né que é que não é só o meu canal é de vocês né também se eu não fosse vocês não tinha graça né importante é tá passando com vocês né mostrando aqui um pouco do trabalho da gente né é que é os fechadão tudo amarrado né quando vinha a máquina e vou voltar filmando também aí pra vocês mostrar pra vocês a processo da máquina que é cortar a palha para tirar o pó ali tá os meninos juntando ali a palha né aí gente aqui já estamos aqui aqui é o processo como a palha já ela já secou né a palha já secou aí tá aqui a os meninos aqui trabalhando aqui é juntar na palha e fechando ela né fazendo mais um processo aqui pra como eu já falei pra vocês a máquina vim cortar aí é que é o seguinte os meninos chegaram aqui eram em torno de umas 5 horas não foi? 5 horas da manhã e já estão quase terminando já o lasta aqui no quintal só tá faltando esse pedacinho aqui e aquele do outro lado lá tá aí esse aqui já foi toda apanhada talvez não sei qual é o dia que a máquina vai vir pra cortar né aí quando a máquina vier aí vou tá mostrando pra vocês o processo da máquina tá bom? e é isso aí gente graças a deus né mais um mais um dia que os meninos aqui já estão aqui começaram ontem e então eu termino daqui pra umas nove e meia eles já terminam de juntar a palha aqui né amarrar fazer o peixe das palhas tudo né graças a deus tá dando tudo certo né e é isso aí vocês não esqueçam hein gente não esqueça de se inscrever aí no canal deixa aí o comentário embaixo tá bom? deixa aí o seu comentário o que você tá achando aí dos vídeos tá bom? e aí depois eu vou tá respondendo vocês e aí depois eu vou tá respondendo vocês e é isso aí tchau pra cada um de vocês tá bom? e não esqueça de se inscrever no canal tudo de bom pra vocês e aí 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 e aí